Olá pessoal, boa tarde, site Portela Night chegando por aqui pessoal, e vocês não vão acreditar onde eu estou neste exato momento. Eu estou bem no leito do Rio Uruguai, divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Estou aqui aproximadamente uns 500, 600 metros, talvez um pouco mais, do local onde é realizado a travessia, onde ontem uma embarcação, uma balsa, acabou encalhando durante a travessia do Rio Uruguai, certo? Naquele ponto lá, não está tão visível assim o rio, está muito baixo, mas ainda tem bastante água. Eu estou aqui pessoal, então, assim ó, o canal do Rio está bem aqui do meu lado, é isso aqui é impressionante. Eu vou, eu vou virar a tela para vocês, eu vou virar a tela aqui para que vocês possam ver mais em detalhes. Só um pouquinho. Olha só, deixa eu seguir um pouco aqui, eu quero mostrar o canal do Rio Uruguai, aqui para vocês, que se resume a o rio que deve ter o quê? 800 metros de travessia, nesse ponto aqui o canal se resume a pouco mais de 10, 15 metros, pelo que a gente pode ver daqui. É incrível o que a gente vê aqui. Nunca imaginei poder quase realizar a travessia entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina a pé. Isso realmente impressiona a todos nós. Tô chegando no que é o canal do Rio aqui, ó, do Rio Uruguai. Vou tentar chegar mais perto para mostrar para vocês. O site Portela Online está passando hoje, então, por Barra do Guarita aqui, e Itapiranga, Santa Catarina, aqui na divisa entre os dois estados, para mostrar aí as, 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 as consequências desta estiagem que atinge, que atinge toda a região noroeste, né? Esse é o, olha o canal do Rio Uruguai. E, realmente, pessoal, é impressionante aqui, viu? Eu tenho que tomar cuidado aqui por onde eu piso, para não cair, pessoal. Olha só, a poucos metros daqui nós temos o estado de Santa Catarina, a cidade de, de Itapiranga. Esse aqui, o lado do Rio Grande do Sul. Pessoal, vamos compartilhar aí, dá o teu like aí, dá a tua curtida, espalha aí, essa janela para, ó, para oportunizar as pessoas a verem essa cena que é inédita, que é inédita, inédita aqui. Nós conversávamos com o, o dono da balsa, que realiza a travessia, há 40 anos ele tem a balsa de metal, que faz a travessia entre os, entre os dois estados. E há 40 anos, desde então, ele nunca viu, há 40 anos ele tem então essa embarcação, e não, não tinha visto, não tinha encalhado nenhum, nenhuma das balsas tinha encalhado nesse período. Depois, eu vou ver se eu consigo realizar uma entrevista com ele também, para ele passar, para ele, passar para, para nós aqui, né? Eu não consegui gravar na hora, mas, pretendo fazer essa, essa gravação. Então, é impressionante. Eu estou dando uma olhada aqui, para ver se eu vejo, se eu vejo algum peixe aqui nessas, nessas, nessas pequenas, lagoas que se formaram aqui, entre as pedras. E, realmente, eu estou impressionado com a internet aqui, pessoal, como é que está a qualidade da imagem, e o vídeo. Eu estou impressionado que aqui, eu estou no meio do rio Uruguai, minha gente, eu estou no meio do rio Uruguai. Isso aqui é extenso, isso aqui tem água que não acaba mais, e olha só o que a gente vê, pedra, e mais pedra. Aqui é o tal do remanso do rio Uruguai, pedra e mais pedra, pessoal, olha só, tem 10, 15 metros de canal, diz que é muito profundo essa parte, então, não dá para arriscar, querer realizar uma travessia. Mas está muito baixo, realmente, muito baixo, realmente, e aí, é essa visão que a gente tem aqui, uma paisagem, uma paisagem muito diferente, daquela que a gente está acostumado a ver, com o rio Uruguai, que é extenso, e bem largo, né? Então, eu vou repetir a informação que eu já passei na live anterior, mas é importante dizer para vocês, talvez não sejam as mesmas pessoas que estejam aí, ontem à noite, por volta das 21 horas e 15 minutos, o Corpo de Bombeiros de Itapiranga, realizou, realizou o resgate, de 75 pessoas que estavam na embarcação que realizava a travessia do Rio Uruguai, essa balsa que realizava a travessia, tinha 26 veículos, esses 26 veículos, os 26 motoristas ficaram dentro da embarcação, até que a balsa fosse desencalhada, né? Então, retiraram, conseguiram retirar a balsa com a ajuda de outro rebocador, as lanchas levaram, então, essas 75 pessoas para as margens do rio, e aí uma outra embarcação, um outro reboque, foi e auxiliou no resgate da balsa, e conseguiram tirar, então, os veículos que estavam, que estavam no, no, que estavam nessa, nessa, nessa balsa, né? Então, aí, o que aconteceu, né, pessoal? Com certeza, essas pessoas todas, elas ficaram muito assustadas, elas ficaram muito assustadas, imagina, a balsa realizando a travessia, aí daqui a pouco encalha, ela não vai pra lá, pra cima nem pra baixo, as pessoas já, já, ficaram com medo, natural, isso acontecer, mas tudo transcorreu bem, segundo a informação, segundo informações, do corpo de bombeiro, de bombeiros, de Itapiranga, que realizaram, que realizaram o resgate, que auxiliaram, também, que foram, que realizaram o resgate, foram auxiliados, então, ali, pelos pessoal que, 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 que realiza aí, o trabalho de, de, de travessia, que tem as balsas, de travessia aí, aqui, no Rio Uruguai, esse é o lado, do Rio Grande do Sul, pessoal, pode ver, tem umas propriedades, ali em cima, nós, nós pedimos licença, aqui, pra entrar aqui, numa propriedade, que tem aqui, logo aqui, certo, entramos, ele tem um pessoal, que está ali, aliás, o pessoal que está ali, são os jogadores, de futebol, que, ganharam a competição, eles são da Agrocampo, é o time, que ganhou, a copa, a primeira copa regional, de, futebol de, futebol 5, de Tenente Portela, eles estão, comemorando o título, ali, e aí, nós, chegamos, cheguei ali, por ali, eles, deram licença, pra, pra poder chegar, por aqui, e, realizar o meu trabalho, né, claro, que vocês veem, também, que o pessoal, da, da, da RBS TV, também, está realizando, o trabalho deles, ali, as margens do Rio, e, eu até vou chegar perto, vamos ver, se eu consigo, conversar com o Everson, ele está gravando, quero ver, se eu consigo, chegar com ele, e perguntar, pra ele, porque é um cara, que tem, uma experiência grande, de muitas coberturas, que realiza, pelo estado, do Rio Grande do Sul, e eu vou, vou, vou aproveitar aqui, vou perguntar, pra ele, ele está fazendo, a gravação da passagem, ali, que eu percebo, pra alguma matéria, que ele vai sair, ou no RBS TV, ou no Jornal do Almoço, ou no Bom Dia Rio Grande, pra esses canais, aí, que ele realiza, esse trabalho, os repórteres da RBS TV, então, é um cara, que está sempre realizando, muitas matérias, em todos os cantos, né, e ele está fazendo, pelo que eu entendi, matérias especiais, sobre, a, a estiagem, vamos ver, se eu consigo, pegar uma palavrinha dele, boa tarde, boa tarde, Everson, tudo bem, tranquilo, viu, Everson, ao vivo, vendo essa cena aqui, não é nada tranquilo, pois é, ao vivo, para o site, Portela Online, Everson, eu comentava aqui, com os internautas, que você, é um cara, que já passou por, já fez diversas reportagens, aí, na nossa região, e aí, a pergunta que eu te faço, tu já viu, algo parecido? Olha, sinceramente, a gente cobriu, várias vezes, estiagens, seca, dá para se dizer, mas nunca viu o Rio Uruguai, nessa situação, que ele está aqui, em Barra do Guarita, a gente pode chegar, nós estamos no meio do rio, a pé, e viemos a pé, só tem esses, 20, 30 metros aqui, dá para se dizer, que é onde passa o calado, o rio, a parte mais fundo, que a gente não consegue atravessar, vai precisar de uma embarcação, para atravessar, senão daria, tranquilamente, para atravessar, até Santa Catarina, é incrível, hein gente? Pois é, é impressionante aí, e esse trabalho, que tu está fazendo aqui hoje, vai ao ar, para todos os jornais? Essa semana, o RBS Notícias, está fazendo uma série de reportagens, sobre os efeitos da estiagem, no Rio Grande do Sul, e logicamente, que a gente está mostrando, o Rio Uruguai, esse é o maior rio do estado, em termos de volume de água, também, em termos de extensão, e a gente precisa mostrar, como ele está sofrendo, quais são as consequências, que ele está tendo, com o Rio Uruguai, em virtude dessa estiagem, pode acompanhar durante a semana, aí no RBS Notícias. Tá certo, obrigado, Everson, bom trabalho. Então pessoal, vou deixar o Everson, fazendo o trabalho dele aqui, e vou me distanciar um pouquinho aqui, porque eu também acabo falando, e posso acabar atrapalhando aqui, as gravações dele. Mas é isso aí, tu vê, ele é um cara que tem, uma experiência e tanto, nessa área de reportagens, nunca, tinha presenciado algo tão, tão impressionante quanto esse aí, que a gente está vendo aí, que tem assolado aí, inclusive pessoal, eu vou passar a informação para vocês, que quando eu venho chegando aqui em Barra do Guareta, na descida, na descida lá de cima, onde é possível ver, essa mesma imagem aqui, só que lá do alto, tinha um caminhão pipa, abastecendo, abastecendo uma, uma caixa d'água, porque os agricultores ali para cima, não estão conseguindo, para ter água, estão sem água, estão sem água, inclusive água para beber pessoal, inclusive água potável, então, para ver como é que está, a situação aqui, nessa região. Bom, eu convido vocês, todos a, compartilhar aí, essa live, a seguir aí o Portelo Online, marcar o sininho aí pessoal, para vocês receberem, as notificações, as notificações então, do site, deixa eu ver se eu consigo, uma outra posição aqui, eu queria chegar mais perto, do outro lado ali, deixa eu chegar mais perto, para o lado de cá, aqui tem que ir diblando aqui, e tomando, cuidado para não, isso aí, então pessoal, eu vou falar um pouco mais baixo, aqui para não atrapalhar, o Everson está fazendo, uma gravação lá, deixa eu, passar, chegando aqui na margem do rio, a gente consegue perceber, que o problema, é mais grave ainda, a gente percebe, que as margens lá de cima, as pedras aqui, são maiores, que aparecem, nas imagens lá de cima, aqui atrás, por exemplo, fica a margem, do lado do Rio Grande do Sul, município de Barra do Guareta, e logo mais aqui na frente, o município de Itapiranga, para vocês terem uma ideia, eles estão caminhando, onde a água do rio, lugar que corre normalmente, aqui só tem pedras, por pouco, a gente não consegue, atravessar, até Santa Catarina, sem destrói de embarcação, é exatamente isso pessoal, por pouco aqui, a gente não consegue, atravessar, e ir para o lado, catarinense, olha só, vou dar um zoom aqui, só para vocês verem, com o celular, com o celular, com o zoom do celular, olha só, eu consigo chegar, muito perto de Itapiranga, só com o zoom, eu não consigo, chegar até a margem, do lado catarinense, por causa, por causa do canalão, bem aqui no canal, do Rio Uruguai, é muito profundo, mas a distância, entre um ponto, o ponto mais próximo, eu acredito, que dê 15 metros, acredito, que dê no máximo, 15 metros, esse pedaço, do Rio Uruguai, então, é uma imagem, assim, realmente, impressionante, e saber, que chegamos, a esse ponto, em razão, da estiagem, que, atinge, deixa eu chegar, mais perto da margem, alguém me falou, ali, que a conexão, está boa, que a internet, está boa, deixa eu ver, se eu consigo, passar conectado, porque tem um ponto, que eu preciso, botar o pé, dentro da água, porque, não quero correr o risco, de pular ali, cair, acabar se machucando, então, vamos com cuidado, vamos retornando aqui, para as margens, do Rio Grande do Sul, para a Barra do Guarito, dá para escutar, a música ali, do pessoal, comemorando, estão comemorando, o título ali, rapaz, acho que até um deles, fez um comentário, aqui me chamando, para tomar um chopp, eu vou ter que, vou ter que recusar, porque hoje, estamos trabalhando, na hora do expediente, não dá, vamos, apesar que o chefe, deixa, mas, o chefe, deixa, mas, eu não quero, não, acho que não, acho que vamos, passar dessa vez, mas, agradeço o convite, olha aqui, achei um ponto, aqui mais próximo, acho, para conseguir, atravessar aqui, deixa eu ver aqui, nossa, é um labirinto, de pedra, muita pedra, essa, só um pouquinho, realmente, impressiona, eu estou impressionado, também, com a qualidade, da internet, que o pessoal, está me dizendo, que a imagem, está muito legal, eu quero, achar uma sombra, para conseguir, ler os comentários, de vocês, e aí, que estão, chegando, por aqui, opa, quase caí, na janela, na janela, do Portela Online, janela instantânea, do site Portela Online, eu vou ter, que observar, aqui, um lugar, para conseguir, realizar, a travessia, aqui, porque, tem, umas poças, d'água, e aqui, eu estou, num ponto, meio alto, então, deixa eu, retornar, por onde, eu vim, aqui, tem um pontinho, ali, que, meu, bom, eu botei os pés, na água, já secaram, está muito quente, muito quente, mesmo, muito quente, bom, é bem aqui, nesse ponto, tem que pisar, na água, e com cuidado, para não resbalar, por causa do, do limo, e uma que tem, esse equipamento, aí, né, vamos lá, vale tudo, para, para buscar, a informação, pé molhado, pé sujo, bem, pé embarrado, roupa suja, isso não faz mal, pessoal, nós vamos onde precisa ir, para mostrar, para vocês, porque, o site que copia, e cola, tem uma, imensidão, mas o que, o que faz o trabalho, que a gente faz, são poucos, são poucos, são poucos mesmo, a gente vai, no local, a gente faz a notícia, escrita e com foto, para que todos, possam acompanhar, para que todos, possam ver, e a gente faz, essas, essas interações, ao vivo, para, interagir com vocês, e mostrar, para vocês, aí, tudo que está acontecendo, na nossa região, olha, olha lá, onde é que está, o repórter da RBS TV, pequenininho, lá no fundo, eu estava, para lá dele, deixa eu vir, para a sombra aqui, para conseguir ler aqui, os comentários, realmente, é cansativo, pessoal, tudo isso aqui, olha só, para você ter uma ideia, eu devia, estar aqui com, uns, uns dois metros de água, em cima da minha cabeça, né, e olha só, o que tem, pedra, pedra, e mais pedra, e mais pedra, e mais pedra, quero lembrar, para vocês, que esse é um ponto, do Rio Uruguai, ah, nós temos, a travessia da Bossa, deixa eu mostrar, para vocês, espera aí, a Bossa está realizando, uma travessia agora, deixa eu dar um zoom, aqui, a Bossa está realizando, a travessia agora, olha lá, estão vendo? aí a Bossa, realizando, a travessia do Rio Uruguai, entre Barra do Guarita, acho que conseguiu pegar, né pessoal, porque, realmente, é um pouco longe, aqui até, é dar, eu acho que deve dar um quilômetro, um quilômetro, um quilômetro e meio, botei todos os zoom, do celular aqui, mas deu para perceber, né, e, então, estamos por aqui, mostrando, essa paisagem, que, nos deixa, muito preocupados, aí, com o que pode, com o que pode acontecer, acontecer aí, né pessoal, complicado, isso aí, é uma imagem devastadora, é, eu não vi peixes mortos, nas piscinas, aqui nesse trajeto, até lá no meio, a, onde vocês veem, lá o repórter da, da RBS TV, tá, daqui até lá, deve dar uns 400, 500 metros, não, 400 metros, então, e, tô mostrando aqui, pra vocês, pra vocês verem aqui, essa imagem, impressionante, do Rio Uruguai, divisa entre, Santa Catarina, e Rio Grande do Sul, o salto do Iucumã, diz que a visibilidade, tá enorme, justamente, em razão, desta, esta, estiagem, né, então, o volume de água, que chega lá, é muito pouco, né pessoal, então, acaba aparecendo também, deixando, tudo a mostra, eu tô dando, mais uma caminhada aqui, porque eu acho, que naquele outro ponto, lá, é capaz de dar, travessia a pé, até Santa Catarina, eu vou, eu vou, eu, 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 eu diria, eu escutei ele falando em 150 metros, daqui até lá, mas eu diria uns 200 metros, até onde ele tá, porque, deve dar uma extensão de, de cerca de 800 metros, acho, a travessia, é incrível pessoal, eu até ia ir pra sombra ali, pra conversar com vocês, mas eu vi essa imagem pra cá, deixa eu dar uma mostrada aqui, é realmente, olha só o ponto de lá, pessoal, não dá nem pra ver canal, acho que, não dá nem pra ver, eu vou aproximar a imagem aqui, pra vocês verem, eu não consigo nem enxergar aqui, por causa da iluminação, é incrível, meu Deus do céu, bom, eu tô com, a bateria do celular, chegando ao fim, eu preciso, fazer uns registros, em fotos, e outras coisas, então, deixa eu dar uma passadinha, aqui, deixa eu ver, que é que tá, deixa eu, o pessoal ali, que tá comemorando, o título, me enxergar, agora volta e meia, eles estão, estão cornetando lá, o time, que perdeu pra eles, eles sabem, que eu tô fazendo ao vivo, inclusive, falar alguma coisa, aí na live, que eu vi, escrever alguma coisa, aí, mas eu não, eu só não li, deixa eu chegar aqui, nesse ponto, que tem sombra, deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu dar uma olhadinha, vamos ver, o Cristiano, Adalberto de Souza, Cavaleiro, ele escreveu o nome aqui, Cristiane, Márcia, acho que estão marcando, aqui o pessoal, eu estou com 58, o Celso Juraci, estou com 50 anos, 58 anos, e nunca vi, viu nesse nível, nunca viu, olha só, 58 anos, Rodrigo Campos, imagem e som top, aqui dizia, ali quando eu perguntei, né, a Marisa, muito triste, Agostinho, Ribac, faz uma live no Saldo do Acumã, no Saldo do Acumã, viu Agostinho, já pensei em fazer isso, só que o seguinte, live eu não consigo fazer, eu consigo fazer um gravado, eu acho lá, internet não pega, não pega de jeito nenhum, mas eu vou fazer uma gravação lá, assim que eu puder, Matias Francisco dos Santos, Sandro Fera Demais, aí, obrigado pela manifestação, Matias, quem mais aqui, Renéu Ayrton, impressionante, diz o Renéu aqui, olha só, pessoal, coloca a cidade aí, de onde vocês estão falando, para me saber, até para saber de onde vem a audiência do site Portela Online, é importantíssimo, para a gente fazer esse trabalho, para a gente realizar esse trabalho, então, sugiro aí, coloca o teu nome, o teu nome já vem no link do Facebook que comenta, mas pega e coloca da onde tu fala, e da onde tu escreve, e coloca o teu recadinho, olha só, vamos seguindo em frente aqui, eu já falei antes, vou repetir, o pessoal está aqui em cima, fazendo uma comemoração, ganharam o título lá, da primeira Copa Regional de Futebol 5, de Tenente Portela, evento esse, que o site transmitiu ao vivo lá, diretamente da primeira Sociedade Club, em Tenente Portela, quadra de futebol sintético, futebol 5, e eles estão comemorando o título aqui junto, todos juntos ali, e aí então, eles estão brincando aqui, sabendo que o pessoal da região acompanha, todos estão brincando aqui, com o time adversário deles, o Japalanches, quem mais está comentando aqui, o René falou impressionante, o Coradino Silva, sai do sol e venha tomar no chope homem, é um dos que está comemorando ali, quem mais? Albertina Dias, como está o Yucuban, abraçando, o Albertina, eu falei antes do salto, ele está com as, com as quedas bem visíveis, bem alto, está tendo um número recorde lá, de turismo, nessa área, lá na área do salto do Yucuban, em derrubadas, Sérgio Marcia, o Sérgio Kieper, rapaz, está dizendo que está show a transmissão, obrigado pela manifestação, um abraço para a família Kieper, de Criciumau, compartilha a live pessoal, vocês onde estão, compartilha a live, vamos mostrar, oportunizar o pessoal, acompanhar os trabalhos do site Portela Online, curte a live aí, acompanha a live, compartilha ela também, curte aí a página do site Portela Online, na rede social, e também tem o Instagram do Portela Online, tem o YouTube do Portela Online, vamos acompanhando aí, o João Alberto Cordeiro, belo trabalho, abraço, obrigado pela manifestação, Lenir, onde é isso, Lenir, aqui, eu estou no lado, de Barra do Guareta, Rio Grande do Sul, a cidade do outro lado, que você vê, é Itapiranga, Santa Catarina, e aqui, esse ponto, que dá para dizer assim, deve ter uns 2, 3 quilômetros, de extensão, por cerca de 800 metros, de travessia, daqui até Santa Catarina, virado em pedra, o que pouco, o que pouco se vê, no leito do rio Uruguai, aqui neste trecho, é exatamente as águas, você vê muita pedra, muita pedra exposta, aqui é o remanso, do rio Uruguai, certo, aqui, é um, tem um, uma, uma chácara aqui, o pessoal, que tem um, um lugar, um lugar aqui, onde eles, fazem umas, tem uns, uns quiosques ali, enfim, se reúnem ali, o pessoal, inclusive, tem um pessoal reunido ali, né, então, estou na Barra do Guareta, divisa com Itapiranga, Santa Catarina, cerca de 2 quilômetros aqui, 2, 2 quilômetros e meio, da balsa, que realiza a travessia, que ontem encalhou, pessoal, que ontem encalhou, e aí o corpo de bombeiros, resgatou 75 pessoas da balsa, e resgatou, e deixou outras 26 pessoas, que eram os motoristas dos veículos, que depois, eles, quando foi rebocada, a balsa até as margens do rio, conseguiram resgatar, com o auxílio de outros rebocadores, aí então, retiraram os veículos, de dentro da balsa, ninguém se feriu, não houve nenhum tipo de dano, a balsa segue fazendo a travessia, mas, me parece que em escala reduzida, de número de balsas, em razão, aí, porque, eles tem um trajeto, para seguir, em zig-zag, para não, para não, ficar preso, nos bancos de pedra, nas pedras, para não encalhar a balsa, eles vão fazendo um zig-zag, eles tem pontos demarcados, mas, como a noite, tem pouca luminosidade, então, o, o, o barqueiro, que estava realizando, o operador da, da balsa, que estava realizando a travessia, acabou se perdendo, no meio das, das balsas, porque a visibilidade é pouca, acabou encalhando, mas, tudo, aconteceu, foi resolvido, da melhor forma possível, isso foi acontecer, às nove horas, somente às onze, essas pessoas, foram resgatadas, e a balsa foi, a balsa foi desencalhada, somente às onze, as pessoas foram resgatadas antes, então, é por isso, que fica aquela história, da ponte, né, pessoal, a ponte, aqui é muito importante, construir a ponte, nesse ponto, essa é mais uma, um problema, aí, que, a gente está vendo, que acontecem em razão, aí, da, da falta de, de uma ponte, né, uma ponte, aqui, nesse, nesse trajeto, aqui, mas, esse ponto, aqui, impressiona por isso, pela seca, pela estiagem, que atinge, toda a nossa região, aqui, então, é, é, é incrível, né, quem mais, aqui, a Margareth, está dizendo, que está ótima a imagem, a Clélia, um trabalho maravilhoso, de vocês, aí, um abraço, a todos vocês, profissionais, o Coradino, está comemorando, ali, rapaz, a André Oliveira, meu Deus, como está baixo, realmente, está impressionante, Carmen Cavaleiro, eu também, estou assistindo, de três passos, capital da região, celeiro, aí, Tiago Halber, muito triste, preocupante, realmente, aí, Tiago, a Juliane, aqui, nossa, que tristeza, estou assistindo, de dois irmãos, das missões, sim, conseguimos ver, a balsa, quando eu estava mostrando, a balsa, que estava realizando, a travessia, na verdade, tem uma balsa, lá, mas, eu acho, que está realizando, a travessia, me parece parada, é que eu estou, muito longe, deixa eu ver, ela está fazendo, a travessia, bem lenta, mas, está fazendo, a travessia, Edson Melo, diamante do norte, nossa, já estive, aí, várias vezes, nunca vi, assim, desta forma, apesar, que já tinha, que ter uma ponte, e aí, não balsa, todas as vezes, é uma complicação, para atravessar, a Cresci, muito triste, a Neurides, aqui também, achando uma loucura, né, aqui a Lúcia, também, a Lúcia Fragoso, quando eu era, criança, vivia aí, a gente, gostava de ver isso, encalhou, está encalhada, está encalhada, encalhou, encalhou de novo, encalhou a balsa, de novo, olha lá, encalhou a balsa, encalhou ontem, encalhou hoje, pessoal, aqui, flagrante ao vivo, aqui no Portela Online, a balsa, que realiza a travessia, entre Barra do Guarita, e Itapiranga, Santa Catarina, encalhou, encalhou, no meio do Rio Uruguai, pessoal, deixa eu dar um zoom aqui, encalhou de novo lá, pessoal, pois é, está se movendo agora, mas parece, parece que encalhou, vamos ver, estão manobrando, tentando, é, cara, triste, sei, né, triste, boa tarde, verdade, assim, ó, de repente na nossa vida, eis que haveremos viver só uma única vez, né, o senhor é, eu sou da de Cristimal, de Cristimal, isso aqui é, o senhor, eu estou ao vivo aqui para o site, para a tela online, o senhor está de passagem por aqui? Eu venho toda semana, na verdade é cada 14 dias na região, ah, cada 14 dias, 12 dias, e o senhor já, já tinha visto isso, porque lá em Cristimal também, ali nas três ilhas, né, passa o Rio Uruguai, como é que está a situação por lá? O senhor tem a informação? Também, está bem baixinho, muito baixo, mas assim, de ter visibilidade, de pedras lá? Lá tem, são três ilhas, né, o composto dá, com que uma delas, você praticamente, acessa, não precisa passar por o Rio, são três ilhas, uma perto da outra? É, não muito próximos, né, mas você pode, na primeira você pode caminhar, tem uma passagem ali, um corredorzinho, de uns oito metros, você já acessa a primeira, Uhum, e o, como é o nome do senhor mesmo? Edson. Edson. E o senhor está de passagem hoje por aqui, senhor Edson? Como eu lhe falei, eu venho a cada quatorze dias, né? Trabalha na área comercial? Sim, de maneira que hoje, de outras, de outras vindas pra cá, já chamou atenção as pedras que apareciam, mas hoje, pois é, pois é, senhor Edson, e nós estamos aqui flagrando ao vivo, o, a travessia, a travessia do, do Rio Uruguai, aí, feita pela balsa, que está encalhada, encalhou ontem, às vinte e uma horas, e quinze minutos, foram retiradas setenta e cinco pessoas, outras vinte e seis ficaram no interior da, não ficaram na balsa, porque eram os motoristas que iriam retirar o veículo depois, mas, pela informação que a gente tem, é que, é que as, que foi mais próximo das margens, né, mas então, obrigado pelas informações, obrigado pela, pela entrevista, senhor Edson, obrigado, e aí, pessoal, então, é isso, pessoal, a gente vai acompanhando aqui, nós vamos até lá, então, eu vou finalizando essa live por aqui, tá, e, compartilha aí, compartilha essa live, certo, nós vamos até lá, porque é o seguinte, ó, balsa parece estar encalhada no meio do rio Uruguai, vamos lá apurar isso aí, abraço, e aí,